Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre registros e averbações. Então, por que nós escolhemos esse tema? Porque há muito erro no cotidiano, a gente falando que certo ato é de registro, certo ato é de averbação, mas é muito importante a gente saber as diferenças desses dois atos. Sobre as atribuições do registro de imóveis, a função do registro é tornar públicos os direitos reais imobiliários, ou seja, todo e qualquer ato ou negócio jurídico constitutivo, translativo, modificativo ou extintivo de direitos reais sobre imóveis deve ser inscrito no registro de imóveis competente. Atos de objeto de registro estão na Lei de Registros Públicos, no artigo 167, inciso I, que tem um rol enorme dos atos de registro. É um rol taxativo, que não pode ser ampliado por analogia, como nos ensina a Frânio de Carvalho. A Corregedoria Geral Justiça de São Paulo já decidiu que, por exemplo, a promessa de permuta não é suscetível de recepção no registro de imóveis, por não estar previsto nesse artigo da Lei de Registros Públicos, assim como a promessa de ação e pagamento. Por quê? Porque eles não estão nesse rol de registro que é taxativo. No artigo 167, inciso II, são os atos e objetos de averbação. Esses, os atos de averbação, é um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque esse rol pode ser ampliado por leis esparsas. Por exemplo, hipóteses de averbações podem ser estabelecidas em outras leis. Averbação de termos de securitização de créditos, que seja instituído em regime fiduciário. Também temos o provimento 20 de 2007, da Corregedoria Geral Justiça de São Paulo, que diz que proceder-se à averbação do protesto contra alienação de bens imóveis quando houver determinação judicial expressa pelos dias do processo. Ou seja, como se vê, os atos de objetos de averbação não são taxativos. Esse rol pode ser ampliado por leis esparsas. Os atos de direitos não registráveis e averbáveis. É importante a gente falar também. Por quê? Porque muitas vezes aparece no cartório alguém tentando registrar algo que não é registrável, que não tem ingresso no registro, seja como ato registrável, seja como ato de averbação. Por exemplo, eu trouxe aqui a multipropriedade, ou timesharing, que é o domínio de vários titulares sobre o mesmo imóvel, cabendo a cada um deles o uso e gozo do bem por um determinado período de temporal, como define Luiz Guilherme Loureiro. Essa multipropriedade, ou também chamada de timesharing, somente tem ingresso no registro como condomínio edilício ou como condomínio comum, dependendo do caso. E a sua convenção vai ser registrada no livro 3. Fatos que não modificam o registro. O que, então, é importante falar? Que dentro desses atos que não são averbáveis, não são registráveis, são os fatos que não modificam o registro. Por quê? Porque o registro vai fazer nascer o direito real. A averbação vai alterar ou extinguir, modificar esse direito real. Agora, e os fatos que não vão modificar o registro, não podem entrar no registro de imóveis. Por quê? Porque deve ter essa real necessidade do registro. Não pode querer registrar qualquer coisa lá na matrícula. Então, para registro são os atos taxativos e para verbação, exemplificativos mais as leis esparsas. E aí entram os dois, essas duas, tem que se ponderar duas coisas. Que é o princípio da concentração da matrícula, que está consagrado na Lei de Registros Públicos. E teve alteração no artigo 54 da Lei nº 13.097, de 2015, que consagrou esse princípio. Ou seja, que tudo que tiver na matrícula, digo, o que não estiver na matrícula, não vai poder ser oponível a terceiros. Devendo tudo que realmente interessar ao registro, lá deve constar. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos uma aula um pouco mais curtinha hoje. Para diferenciar o registro de averbação, para no cotidiano saber a diferenciação, que é muito importante, tanto na cobrança de emolumentos, quanto na hora de fazer o aquelimento no cartório e tudo mais. Então, fiquem atentos que vem muita aula por aí. Obrigado.